O amor proibido É essa a razão que o meu coração tem para chorar Não sejas assim, lembra-te de mim Não me dejes mais sofrimento Dá-me o teu amor Eu peço ao Senhor para entrar no teu pensamento Ai, ai, amor Da minha vida Tu és tão bela Minha querida Ai, ai, amor A minha paixão Tu me seguras O meu coração O amor proibido é coração ferido Que só tu podes curar É essa a razão que o meu coração tem para chorar Não sejas assim, lembra-te de mim Não me dejes mais sofrimento Dá-me o teu amor Que eu peço ao Senhor para entrar no teu pensamento Ai, ai, amor Ai, ai, amor Da minha vida Tu és tão bela Minha querida Minha querida Ai, ai, amor Ai, ai, amor Ai, ai, amor A minha paixão Tu me seguras O meu coração Eu, ai, amor 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 A minha paixão Tu me seguras O meu coração Amém